a cidade de Mauá, aliás, hoje, Bruno, 30 dias exatos da prisão do Atila Jacobus, né? Exato. Perfeito. O Bruno teve acesso a esse documento aqui. Aliás, tem matéria no site do Repórter de Águia, um documento, produção, dá para ver bem o documento? Um documento que traz aqui, na íntegra, o relato da Polícia Federal de como foi o mandado de busca no apartamento, na residência do João Gaspar e também na residência do prefeito Atila Jacobus. Então, tem aqui esse primeiro documento, até intitulado Depoimento da Primeira Testemunha. E essa primeira testemunha é o André Moreira Branco dos Santos, que é delegado de Polícia Federal, matrícula 17.051. E aí diz o seguinte, 6 horas da manhã do dia 8 de maio, correto, Bruno Coelho? 9 de maio. 9 de maio, perfeito. É que maio tem 31, perfeito. 6 horas da manhã do dia 9 de maio, a Polícia Federal, no âmbito da Operação Prato Feito, deu início ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, que foi expedido, está tudo aqui, pelo TRF 3, Tribunal Regional Federal 3, na residência do prefeito de Mauá, Atila Jacobus, ou Atila César Monteiro Jacobus, que na residência estavam presentes apenas o prefeito e a companheira dele, Andréa Rolim Rios, os quais foram entrevistados pelo declarante sobre os fatos relacionados à investigação. Tudo na presença de duas testemunhas e do advogado, Israel Aleixo de Melo, que tem inscrição aqui da OAB do Israel, que chegou logo após o início das buscas. Então, o Atila estava na residência dele com a esposa, quando chegou à Polícia Federal, 6 horas da manhã do dia 9 de maio, e aí, num segundo momento, não precisam aqui, quanto tempo depois, chegou o Israel Aleixo, que é o superintendente da Sama, mas aqui estava na situação de advogado, correto, Bruno Coelho? Isso. Perfeito. Vou seguir a leitura aqui, repito, tudo isso aqui é documento da Polícia Federal. E aí, os agentes da Polícia Federal, a Milton, e como é o nome da outra gaiva, é isso, Bruno Coelho? Eu acho que sim, eu não lembro muito bem o nome. Bom, tudo bem, tem o nome dos dois aqui, agentes da Polícia Federal, localizaram na cozinha do apartamento do Atila Giacomuzzi, uma maleta de couro preta, que o Atila reconheceu como sendo a maleta de trabalho, contando R$ 7 mil em espécie, além de terem encontrado no armário da cozinha, dentro de duas caixas de papelão, a somatória de R$ 80 mil em espécie, totalizando R$ 87 mil. Quando os agentes da Polícia encontraram, questionaram o prefeito Atila sobre a origem do dinheiro. O prefeito Atila disse que os R$ 7 mil pertenciam a ele e estavam guardados em casa para pagamentos de despesas pessoais. E os R$ 80 mil pertenciam à companheira dele, Andréia Rolim Rios, que posteriormente afirmou que o dinheiro era dela e consistiria em economias que ela teria feito ao longo de alguns anos, que foram também, aqui relato da Polícia Federal, foram apreendidos, além do dinheiro, isso tudo na casa do prefeito Atila Giacomuzzi. Três celulares do Atila, algumas mídias, CDs e um pendrive. Não houve comprovação da origem dos recursos apreendidos. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, determinou a autoridade o encerramento do presente. E aí tem assinamento, inclusive, aqui da autoridade e da testemunha. Esse é o depoimento da primeira testemunha, que acompanhou tudo em relação ao mandado de busca e apreensão na casa do prefeito Atila Giacomuzzi. É o relato da testemunha André Moreira Branco dos Santos. Correto? Vamos lá, Bruno Coelho. Tem o depoimento da segunda testemunha, Hamilton Moreira da Silva. Essa segunda testemunha relata exatamente a mesma coisa da primeira. Vamos passar aqui. Nós temos aqui o documento, assinado pela Melissa Pastor, delegada da Polícia Federal, que foi a responsável pela operação Prato Feito. E temos aqui o depoimento do condutor, no caso do Atila Giacomuzzi, que eu também vou atualizar aqui para vocês que nos acompanham. Esse documento do documento do condutor diz o seguinte. As nove e meia do dia 9 de maio de 2018, nesta Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, onde estava presente Melissa Maximino Pastor, delegada de Polícia Federal, compareceu o condutor Adalto Ismael Rodrigues Machado, delegado de Polícia Federal, apresentando João Eduardo Gaspar e Atila César Monteiro Giacomuzzi. Este foi apresentado, o responsável ali da Polícia Federal na ação. A quem deram voz de prisão. Então, foi dada a voz de prisão exatamente no dia 9 de maio, por isso, hoje, exatos 30 dias de prisão. Aos costumes, disse nada. Alertado e compromissado na forma da lei, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado e inquirido pela autoridade. Respondeu que é delegado da Polícia Federal e, nesta data, cumpriu o mandado de busca e apreensão, expedido pela Primeira Vara Federal Criminal em São Paulo, no endereço. E aí, coloca aqui os endereços de todos aqueles que foram alvos da operação. E aí, no decorrer do texto, tudo isso relato aqui da Polícia Federal, diz o seguinte. Foram encontradas anotações e papéis dentro de duas agendas. Isso tudo, Bruno Coelho, na casa do Atila ou do João Gaspar? Não, na casa do João Gaspar, um apartamento. Casa do João Gaspar. Isso. Perfeito. Então, esse material aqui é encontrado na casa do ex-secretário João Gaspar. Anotações e papéis dentro de duas agendas. Uma agenda de capa azul e outra, é o termo utilizado aqui pela Polícia Federal, entre aspas, caixa. Aparentava ser uma distribuição de valores entre pessoas, bem como percentuais de contratos realizados pela Prefeitura de Mauá, da qual o preso, o secretário de governo, foi encontrado comprovante de rendimentos de alvo na Prefeitura de Mauá. E aí tem um detalhe importante. Tudo isso, documento da Polícia Federal, Bruno Coelho teve acesso e relatou no repórter diário. Então, encontraram na casa do João Gaspar, 600 mil reais, essas duas agendas, uma de capa azul, outra escrito caixa, com informações de contratos da Prefeitura de Mauá. Ok? É sobre isso que a Polícia Federal está investigando. Só que a Prefeitura também encontrou um informe de rendimento do João Gaspar no ano anterior. Qual foi o valor que foi encontrado nesse informe, Bruno Coelho? O informe, na verdade, passava que em 2017 o rendimento dele foi de 120 mil reais. Perfeito. Então, o informe de rendimento do João Gaspar, referente a 2017, foi de 130 mil? 120. 120 mil reais. Como é que o João Gaspar, que teria um informe de rendimento do Imposto de Renda de 2017, de 120 mil reais, e mora numa casa ou num apartamento alugado, segundo a polícia, também modesto e avaliado, segundo a polícia, em torno de 200, 250 mil reais, poderia ter na casa dele 600 mil reais. Ou seja, mais do que o dobro do que vale o apartamento dele, que é alugado, e mais do que quatro vezes o valor que ele declarou no Imposto de Renda do ano anterior. Tem resposta para isso, Bruno Coelho? Por enquanto, não. A defesa, eu falei com o advogado do Gaspar, que é o Roberto Guimarães, ele disse que o foco, por enquanto, é tentar reverter o quadro de prisão preventiva, decretado pelo TRF3. Inclusive, o Azen entrou com o pedido de habeas copas na quinta-feira, depois de praticamente 30 dias. O Gaspar teve três advogados, agora que o processo, tentativa de soltura dele está se desenrolando, enquanto o prefeito Átilo já está no STF. Ele disse que, no momento oportuno, vai comprovar a legalidade do dinheiro, mas que, no momento, o foco é tirar o Gaspar da prisão preventiva. Então, a gente só precisa saber qual é o momento oportuno, porque esse momento oportuno já deixou o João Gaspar 30 dias preso, já deixou o Átila Jacomuzzi 30 dias preso, e até para atualizar a informação para a cidade de Mauá. Desde o dia 4 de junho, está com todos os pareceres, só aguardando a decisão do ministro Gilmar Mendes, se dá ou não, se concede ou não o HC ou o habeas corpus ao prefeito Átila Jacomuzzi. Novidade sobre esse assunto, Bruno Coelho? Por enquanto, nenhuma. Nenhuma. Então, segue exatos 30 dias transcorridos e toda essa polêmica. Isso, esse material aqui, Bruno Coelho, já está todo no site do Repórter Diário, né? Sim, já tem a matéria explicando detalhadamente. Então, isso aqui não é texto do Bruno Coelho, não é texto do Leandro Amaral, não é texto da Giulia Micali, não é texto do Carlos Carvalho, Isso aqui é relato de quem acompanhou em loco e dos próprios agentes da Polícia Federal que cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do prefeito Átila Jacomuzzi, às 6 horas da manhã do dia 9 de maio, e também na casa do agora ex-secretário João Gaspar. Só para trazer essas informações. E antes, Bruno, da gente atualizar aqui a conversa com o advogado Marcos Moreira, Você tinha dito que hoje teria a primeira reunião da prefeita em exercício de Mauá, Laí de Damo, com os vereadores e a pauta principal, o pedido de revogação da taxa do lixo. Qual o resultado do encontro, Bruno Coelho? Primeiro, um resultado até esperado. No governo de Laí de Damo, não há a menor chance de revogar a taxa do lixo, né? Que foi sancionada, inclusive, por Átila em dezembro e entrou em vigor junto com a Colconta de Água a partir de abril. O que, na verdade, ela fez foi aumentar as faixas de cobrança para evitar distorções, como os moradores de Mauá haviam reclamando. Não deixou todos os vereadores contentes. Vale a pena frisar que a votação taxa do lixo em dezembro, inclusive, dividiu a base aliada do Átila. A votação foi 8 de 14 a 8. Então, assim, não foi unanimidade. E alguns vereadores não ficaram contentes com a resposta. Mas foi feito isso. Mas a Laíde, para tentar amenizar a situação, a LESG Passagem, informações, a Laíde, ela puxou a reunião. A Laíde esteve ao lado do secretário de Assuntos Jurídicos, esteve ao lado do seu sobrinho, o secretário de Governo, Antônio Carlos de Lima, e também a Vanessa Damo estava presente, só que ela mais ouviu e não conduziu a conversa. Quem mais esteve presente? A Vanessa Damo. Mas a Vanessa Damo pode entrar na Prefeitura de Mauá? Então, em teoria, houve uma ação para que ela não pudesse entrar, mas ela está ainda participando no dia a dia da Prefeitura. Vamos pesquisar. Aliás, já fizemos contato, convidamos a Vanessa Damo para dar entrevista, mas a informação que a gente tinha, até quando ela abriu mão dos cargos em Mauá, até porque se não fizesse isso, ela seria obrigada a deixar os cargos e a ser exonerada, a informação é que ela não poderia ir à Prefeitura de Mauá. Mas ela participou da reunião hoje, juntamente com a mãe, a Laíde Damo, e com os vereadores. A reunião foi no gabinete da Laíde, Bruno? Foi, na verdade, no auditório ao lado do gabinete. Ah, no auditório ao lado. E é aquele auditório onde, normalmente, acontece a coletiva de imprensa, a conversa com os jornalistas. Sim. Só para ler, inclusive, a nota da Prefeitura sobre esse encontro dos vereadores, a Laíde foi o primeiro encontro da Laíde com os vereadores. Verá um novo encontro na semana que vem, inclusive. A nota da Prefeitura diz o seguinte, a prefeita em exercício, a Laíde Damo, se reuniu com os vereadores da cidade para dialogar sobre a redução dos gastos da máquina pública e também garantir a redução do valor da taxa do lixo nesta sexta-feira. Para reduzir a taxa do lixo para o valor que corresponde a R$ 8,92, a faixa de consumo de 10 metros cúbicos de água mensal, a Prefeita propôs que a Prefeitura de Mauá subsidia a cobrança. Para compensar o subsídio, a proposta é extinguir a autoquia urbana e alguns cargos em comissão. Além disso, a Prefeitura solicitou à equipe técnica e do Executivo estudos de redução do valor da taxa do esgoto cobrado na cidade. Essa é uma outra informação importante. Durante a reunião, inclusive, a Laíde disse garantir aos vereadores que ela vai para cima da BRK, que é a concessionária do esgoto da cidade, para buscar uma redução da taxa de esgoto e, consequentemente, reduzir os custos da conta de água e onde está também inserida a taxa do lixo. Bom, então nós vamos seguir acompanhando. Então, informação para o morador de Mauá, a moradora, está descartada, pelo menos nesse momento, a possibilidade de revogar, de extinguir a taxa do lixo na cidade de Mauá. A Prefeita assumiu o compromisso, perante os vereadores, de cobrar as empresas correspondentes, principalmente a BRK, que é responsável pelo esgoto, para reduzir os valores, de forma, já que não pode revogar, porque enquadra, insere na questão de abrir mão de receita, mas minimizar o bolso do consumidor. Nós vamos cobrar, nós vamos seguir acompanhando e, só para fechar, Bruno Coelho, antes do Carlos Carvalho, tem algum novo pedido de impeachment para sair do forno na cidade de Mauá? Por enquanto, não. Há especulação, na verdade, de um terceiro, que pode ser protocolado, ainda não tem novas informações sobre isso, mas que seria movido por partidos políticos. Diferentemente dos dois anteriores, o Atch já foi alvo de dois pedidos de impeachment na Câmara, um pelo PT e o outro pela rede de sustentabilidade, ambos negados pela base aliada do prefeito. Prefeito. Bruno Coelho, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apuração. Bom final de semana, mas a gente sabe que volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Bruno Coelho. Obrigado a todos. Legal. E nós vamos dar aqui a nossa reportagem com o Carlos Carvalho, até porque é sexta-feira e vamos continuar falando de São Caetano e Mauá. Só mais um destaque do Carlos Carvalho, que é a nossa edição em pré.